Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? E aí, como passaram o carnaval? Como foi esse feriado? Conta pra mim que eu quero saber. O meu foi excelente, gente. Eu peguei uma virose em pleno carnaval. Olha que delícia, foi um... Olha, foi... Olha que coisa legal, né? Falei isso no começo do vídeo? Por quê? Também não sei, eu só queria ser educada mesmo, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Bom Dia, Verônica. Terceira e última temporada, tá, galera? Que já tá disponível lá na Netflix. E olha, já vou te falar que a Netflix me trollou, mas me trollou gostoso. Porque eu não sabia que a terceira temporada tinha apenas três episódios. Aí, todo mundo começou a morrer ali no terceiro episódio, começou tudo a se resolver. E eu fiquei, gente, ué, como assim? Mas tá no terceiro episódio ainda, o que vai acontecer depois disso? Mas não, gente. Só tinha três episódios mesmo. Poxa, Netflix. E aí que eu te pergunto, será que três episódios foram o suficiente pra encerrar Bom Dia, Verônica? Te conto a minha opinião no vídeo de hoje. Vou fazer um geralzão aí do que eu acho da série, já que ela foi finalizada agora. E eu acho que eu nem preciso dizer que esse vídeo tem spoiler. Então, se você ainda não assistiu, muito cuidado. Como nós já sabemos muito bem, Bom Dia, Verônica é uma série bem pesada que pode causar gatilhos em várias pessoas. É uma série que me causa náusea constantemente, me faz ter tanta raiva de alguns personagens que eu nem sabia que era possível odiar tanto assim um personagem de uma série, ok? Olhando agora, no geral, agora que a série foi finalizada, eu acho que eles construíram muito bem cada temporada, cada detalhezinho. Eu acho que é uma série muito rica em detalhes, que eu particularmente adoro. Eles vão apresentando pra gente, fato por fato, vai apresentando ali os personagens. E no final, tudo faz sentido, ou quase tudo. É uma série bem ousada, que fala de assuntos que realmente é desconfortável de assistir. Eu, particularmente, até então, achei a segunda temporada a mais pesada até então. Quer dizer, na real, todas as temporadas de Bom Dia, Verônica são bem pesadas. Mas eu acho que a segunda temporada foi a que eu fiquei mais assim... Tudo bem que na primeira eu também fiquei, na terceira eu também fiquei... Ou seja, é uma série que todas as temporadas me deixa com náusea. Mas acho que a temporada que me deixou mais tensa foi, de fato, a segunda, que traz vários assuntos extremamente delicados. Afinal, temos meio que um líder religioso, que é o Matias, que se aproveita da fé das pessoas pra abusar delas. E, cara, no final, quando a gente descobre que ele estava com a própria filha, e aí queria ficar com a outra filha, e era um círculo vicioso... Ai, gente, que nojo! Que nojento! Eu jamais imaginaria o Giannichini fazendo um papel como esse, mas ele é um ator excepcional, né? Confesso que depois que eu assisti a segunda temporada, eu tive que fazer uma maratona aí, assistindo várias sitcoms, pra poder limpar a minha mente de tanta nojeira. Ao longo das três temporadas, nós vimos bastante toda a investigação da Verônica, ela ficando cada vez mais sem paciência. Mas eu confesso a vocês que a Verônica bobeia em alguns momentos, e isso me estressa um pouquinho. Não sei se é proposital da série, tipo assim, ai, ela já passou um monte de coisa, então ela tá ansiosa, ela quer resolver as coisas rapidamente. Por exemplo, gosto de dar exemplos aqui neste canal, tá? Não sei se todo mundo vai lembrar, mas lá na segunda temporada, tem um momento específico, que eu fiquei com uma raiva, que era pra ser um momento fofo, triste ao mesmo tempo, comovente, mas eu passei, foi raiva mesmo. Porque o filho da Verônica tá sendo perseguido, ela consegue salvar ele naquele momento, mas obviamente que o garoto, e ela também, ainda corria muito perigo, porque o Matias queria se vingar, e o Matias deixou muito claro que ia matar o filho dela. Aí tá, ela consegue parar o cara e pegar o filho dela naquele momento, mas os dois, simplesmente, ficam batendo papo no meio de uma avenida. Gente, eles ficavam ali na avenida, de uma maneira que se o Matias quisesse passar e dar um tiro neles, ele dava. Eu sei que estava naquela coisa de, ai, ele achou que a mãe tava morta, e eles precisam ter esse reencontro, mas eu só pensava, Mona, corre, não fica aí, conversa com teu filho depois, conversa no caminho, olha, eu fico nervosa. Então, é só um exemplo, pra vocês entenderem a minha percepção aí, com algumas atitudes da Verônica, eu acho que ela não pensava, ela era muito ansiosa, muito assim, e ela não, sei lá, por tudo que ela passou, eu esperava um pouco mais de esperteza. E nessa terceira temporada, nós tivemos o sequestro da Lila, e cara, foi uma sequência de burrice, atrás de burrice, na minha opinião, e é por isso que eu sou completamente contra. Tá, eu não tenho filho, mas eu tenho um irmão que é novinho. Eu sou contra criança e adolescente usar o celular à vontade, sem supervisão. Adolescentes que me assistem me desculpam, mas eu não concordo, porque, olha, pelo amor de Deus, às vezes até adulto, que tem uns amigos meus também que, olha, pelo amor de Deus, tem umas atitudes, porque, cara, como que você sai com uma pessoa assim? Como que tu, ai, 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 olha, não quero nem ficar julgando a menina, mas o pai e a mãe tem que supervisionar, gente. Não é à toa que quando eles descobrem ali, ficam desesperados quando entendem o que está acontecendo, porque a Verônica foi uma das sensatas. Tipo assim, a Verônica até passa um pano, porque ela estava passando por várias coisas, ela tinha que resolver várias coisas ali, né? Mas o pai da menina, pelo amor de Deus, né? Mas apesar de eu ter ficado irritada, eu acho que é uma coisa interessante a ser falada, é um alerta para os adolescentes e para os pais. Então, me incomodou pela burrice em si, pela irresponsabilidade, mas eu acho que foi importante ter acontecido isso nessa temporada. Entende o que eu quero dizer? Enfim, quando a menina vai para um encontro com um cara que ninguém sabe nem como é a cara dele, tem toda essa questão, e a Verônica se toca o que está acontecendo, pega o celular e já sai correndo, o pai, na hora, ele começa a se culpar. Ele fala assim, meu Deus, eu fiz merda. E realmente, querido, você vacilou, porque sua filha era uma criança praticamente, e você estava deixando ela no celular à vontade, falando com uma pessoa, e indo para um encontro com uma pessoa que você nem sabia quem era. Olha, isso me estressa. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Das três temporadas de Bom Dia, Verônica, essa última foi a que menos me agradou. Acho que as coisas aconteceram rápido demais, tivemos tanto desenvolvimento legal dos personagens na primeira e segunda temporada, descobrimos sobre o pai da Verônica, tem toda uma construção de personagem, e eu acho que isso faltou nessa terceira. Então, por isso que eu falo para vocês, que eu acho que três episódios não foi o suficiente. Pelo contrário, eu acho que, cara, eles correram muito com a história. Ficou muito evidente para mim que eles estavam tentando correr aí com todas as informações e com todas as situações para poder encerrar a série dentro desses três episódios. Sendo assim, ela acabou sendo inferior à primeira e à segunda, que, ao meu ver, conseguiu desenvolver muito bem a história de todos os personagens, incluindo a história dos vilões. O Jerônimo foi um dos vilões que mais me botou medo. O Rodrigo Santoro arrasou demais. O último trabalho que eu vi com o Rodrigo Santoro foi o Wolfpack, a falecida Wolfpack, que, para quem não sabia, eu vou te falar agora, ela foi cancelada. Ai, a nossa sériezinha. O Rodrigo Santoro faz alguma coisa, meu querido. Mas, enfim, ele botou medo como o Jerônimo. Gente do céu, o Rodrigo Santoro arrasou demais. Não somente ele, né? O Eduardo Moscoves, na primeira temporada, ele foi excelente. O Janikini, na segunda temporada, como o Matias, também nem se fala. A Tainá, como o Verônica, eu acho que eu nem preciso falar nada. Então, assim, em relação ao elenco, eu acho que a Netflix fez escolhas muito positivas e muito perfeitas. Eu acho que eles encaixaram muito bem com os papéis. E eu achei muito interessante vê-los em papéis de vilões. Foi uma coisa, tipo assim, poxa, eu nunca imaginei que eu ia ter tanta raiva de um personagem do Janikini, por exemplo. Nossa! Pelo amor de Deus! Nem parecia o Janikini, gente. Nem parecia o Rodrigo Santoro, que eu ficava tudo nojo. Eduardo Moscoves, nem se fala lá na primeira temporada. Eu lembro o quanto eu acompanhei esse homem lá naquela novela, Alma Gêmea, Carne e Unha, Alma Gêmea, Bate Coração. Gente, agora entreguei minha idade, eu acho. Porém, falando da protagonista, né, da Verônica, mais uma vez, da personagem em si, o que me incomodou nessa terceira temporada foi justamente essa pressa pra resolver várias situações. e eu acho que isso fez com que a Verônica ficasse meio ingênua. E eu acho que algumas coisas seriam até que toleráveis na primeira temporada, na segunda, mas na terceira eu acho que não, porque ela passou por muita coisa, cara. Cadê a desconfiança dessa mulher? Não entra na minha cabeça que a Verônica caiu tão facilmente no papinho do Jerônimo. Gente, não vai entrar na minha cabeça isso. Não, não, não. E não. Ela apontou a arma pra ele, o quê? Umas duas vezes ali, numa certa desconfiança, tipo, Ai, quem é você? Ai, pipipi, popopó. E aí, ele vinha com a lábia dele, que eu acho que ele nem era bom de lábia, pra ser bem sincera, porque eu já ficava com medo dele, eu já ia ficar desconfiada. Aí, ele falava umas duas palavrinhas, ela já abaixava a arma, falava, Ai, então tá bom. Minha filha, pelo amor de Deus, depois de tudo que tu passou, depois de descobrir que o teu próprio pai não prestava, tu... Ô, ô. Então, olha, não gostei. Por isso que é bom ser uma pessoa desconfiada. Gente, eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, eu desconfio da minha própria sombra. Isso é bom e ruim, tá? Preciso fazer terapia com certeza. Mas, é bom também, por esse lado, porque eu ia desconfiar, pode ter certeza que eu ia desconfiar desse homem, ou eu ia dando corda, sabe? Quando você vai deixando ali a pessoa pra ver até onde ela vai. Na minha opinião, se não tivesse três episódios apenas, eles poderiam trazer Jerônimo de outra maneira nessa temporada. Eu acho que é legal o plot da Verônica confiar nele, mas eu acho que isso poderia levar mais tempo. Eles poderiam ter se conhecido em outra ocasião, em outro momento. Ele ter criado uma identidade diferente, aos poucos, e construindo isso, entende? Mas, da maneira que aconteceu, eu achei forçado demais e foi o que mais me irritou nessa temporada, pode ter certeza. Mas tá, já desabafei um pouquinho aqui sobre esse ponto. Vamos continuar com o vídeo. Nós tivemos toda a história bizarra do Jerônimo, achando que as mulheres são cavalos, o homem doidão. Todo o rolê da inseminação, achei bem pesado. a filha dela ter sido inseminada, inclusive. Com isso, eu não posso deixar de falar sobre a morte do Matias, que eu achei extremamente pesada. Gente, o que foi o Jerônimo arrancando a língua dele com o dente? Eu não esperava, eu até fiz um... Muito pesada a morte do Matias, gente, mas devo confessar que eu amei. Bom, no final mesmo, ali na conclusão da história de Bom Dia, Verônica, nós tivemos todas as mulheres doidonas, atacando todo mundo ali, matando todo mundo a cavalo. Uma cena magnífica, na minha opinião, tá? Achei poderoso as mulheres se ajudando. Aquela cena, gente, confesso que eu até chorei. Eu achei emocionante. Foi um negócio assim, foi um momento meio... Mas, quando eu paro pra pensar, assim, na realidade, não na nossa realidade, não na vida real, entende? Mas, quando eu paro pra pensar nas três temporadas como um todo, eu comecei a ter alguns sentimentos diferentes com esses momentos específicos, depois que eu deixei a emoção de lado e revi esses momentos finais. Sei lá, gente, mas me pareceu ser algo fantasioso demais. E, claro, é uma ficção, então tudo bem ser fantasioso demais. Porém, eu não sei... Cara, eu não consigo dar uma opinião formada a respeito disso. Eu até fiquei pensando, pensando, pensando antes de gravar esse vídeo. Mas, assim, será que combina com Bom Dia, Verônica, ser tão fantasioso assim nesse final? Já que foi uma série que, na minha opinião, sempre foi muito pé no chão, sabe? Apesar de ter algumas coisinhas ali que, claro, são mais fantasiosas, mas eu acho que pra esse final foi too much. Eu acho que se tivesse mais de três episódios, eles conseguiriam trabalhar melhor até mesmo nessa questão da Verônica justiceira, anti-heroína. E aí, eu comecei a pensar em alguns detalhes, me baseando em todo o desenvolvimento da Verônica até então. Será que a Verônica realmente, depois de tudo que aconteceu com ela e com a família dela e toda a proteção que ela tinha ali com os filhos, naquele momento ali, naquela cena das mulheres lutando com os caras, ela realmente ia arriscar a vida da filha dela daquela maneira, sabendo que a filha dela poderia se machucar ou outras mulheres também poderiam se machucar ali. Claro que foi legal, foi gostoso ver elas revidando, elas juntas naquele momento, mas por coerência com a história, eu não sei, eu não sei explicar pra vocês o sentimento que eu tive. parecia que era uma Verônica diferente, parece que não teve esse desenvolvimento de fato, eu sei que teve um pouco sim. Cara, a gente acompanhou a Verônica já tendo mais prazer em matar, eles começaram a falar sobre isso aí nessas duas últimas temporadas. Antes do Jerônimo morrer também, ele fala pra Verônica que os dois são iguais, ele fala, tu gosta também, você é igual a mim, e aí ela até concorda, ela fala, sim, nós somos iguais, mas eu vou fazer diferente. Mas a minha questão não é com a Verônica especificamente, eu acho que com ela até que faz sentido ela ser anti-heroína, ela ser a justiça e tal, mas a minha questão é com as outras pessoas que estavam com ela. Todo mundo que tinha que morrer, morreu, e aí no final, no final, no final mesmo ali, na última cena, nós temos a Verônica mostrando que agora ela não está mais sozinha, tem várias outras mulheres com ela, então ela tem a sua própria máfia de anti-heroínas. Eu vi a Ângela lá, e foi isso que me deixou mais com uma pulga atrás da orelha, assim, a Ângela estava lá com a Verônica, vendo a Verônica matando uma pessoa na frente dela, e ela está ok com isso, a Ângela também virou uma anti-heroína, será que isso combina com a personagem que a gente conheceu na segunda e terceira temporada? Ao meu ver, não combina muito com a Ângela não, com a Verônica até que tudo bem, mas com a Ângela eu achei, eu estranhei. E aí que eu acho que ficou um pouquinho forçado, porque não combina muito com a Ângela, ao meu ver, depois de tudo que aconteceu com ela e tal, tudo bem, ela ficou traumatizada, ela viu tudo que aconteceu, em toda a questão do pai dela, mas eu acho que não teve desenvolvimento suficiente nessa terceira temporada que faça sentido na minha cabeça que a Ângela ficaria ok em ser uma anti-heroína ao lado da Verônica naquele momento. Mas assim, galera, essa é apenas a minha opinião, se você discorda, tá tudo bem, comenta aqui embaixo por que você discorda. Não acho que Bom Dia Verônica seja uma série ruim, pelo contrário, eu acho que é uma série nacional excelente, eu acho que é uma das melhores séries nacionais que eu já assisti com certeza, é uma série que tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas é uma série que na minha opinião pra quem gosta do gênero, com certeza vale a maratona. E eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e não esquece daquele like maroto que me ajuda bastante, ok? Aproveita e vai lá me seguir nas redes sociais que tô todos os dias lá falando com vocês, se você gosta de dica mais rapidinha, não sabe o que assistir, cara, meu perfil é pra você que tem dica pra todo gosto, tem série, tem filme, tem dorama, tem reality, eu falo minha opinião sobre as coisas, eu faço list, enfim, tem vídeo nas redes sociais todos os dias, então corre pra me seguir que você nunca mais vai ter problema na hora de procurar alguma coisa pra assistir, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho